O que é o GTA 4? Olá, gente, boa! Estamos começando mais um vídeo do GTA 4. Nem carregou ainda direito mas já tô começando, já tô começando mais um vídeo do GTA 4. Mas eu, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos... o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo nessa casa? O que 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 eu tô fazendo nessa casa aqui? Se eu não tava nessa casa aqui, eu não tava nessa casa, mas eu não sei o que que tá acontecendo aqui, eu não tava nessa casa. Tenho certeza que eu não tava nessa casa, mas que coisa! ou não tira nessa porta e para abrir caramba já policial atrás eu que tenho culpa de policial atrás que eu tenho culpa todo dia na própria casa não tem não tem perigo nenhum opa opa corre por eita nossa o policial ali caramba e vem e vem pode vir não não salvei ele saiu ele saiu andando bem tranquilo viu como que o cobertor ele cura até policial se você estiver seguindo a polícia se esconde embaixo do cobertor que ele para disse que ele tem que respeitar igual minecraft ver aqui todos os jogos não os monstros não atacam quando a gente está dormindo não é muito dificilmente um jogo que ataque quando a gente está dormindo que ele sabe que o cobertor é o meio mais seguro é o método mais seguro de proteção contra tudo cadê o policial que saiu andando bem tranquilão tinha entrado na minha casa estava mesmo me ameaçando apertei f ligeiro salvei o jogo saiu andando tranquilão cadê o policial sumiu foi embora não sei foi teleportado para outra dimensão já que coisa não que nós podemos fazer hoje com esse carro que esse carro que é como o nome dele aqui é o stallion stallion mas procuramos e carro no no gta vc city né tá vamos dar uma olhada no mapa que nós podemos fazer o que foi a vê lá pra mim é onde tem mais um outro salto acrobático aqui nessa região no polígono industrial é polígono industrial x point é problema na internet não não olha no jornal do ano passado para ver se vai mostrar nos notícias onde está o salto acrobático é claro que é para olhar na internet né se o jaguar vai adivinhar eu não adivinho também seja rápido por favor eu já estou procurando aqui um local para nós vir reformar esse carro aqui 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 atrás aqui eu acho que eu achei um aqui espera deixa eu ver melhor aqui onde que é polígono industrial né aqui que é o polígono industrial polígono industrial tem um ali bem pertinho ali ó ali ó aonde? ali nos pontinho aqueles pontinho lá aqui né é isso daí aqui tu diz sim ali tem dois aí bem pertinho tá bom então vamos até lá nesse local então o geolino encontrou para nós um salto acrobático neste local ali que está marcando sai da frente tia ou é tio sei lá tia é tia velho relaxada que não olha para os lados de olhar da rua tinha que ser essa mulher vamos virar para cá agora vira no drift olha só como que vira no eita não vai bater não era para bater era para virar bonito bonitamente mas olha só sai batendo em tudo já parece um nossa nossa vamos ficar aqui ó dá uma carona aí tio dá uma eita pera eu queria pegar uma carona agora vou tentar fazer isso de novo nunca tinha conseguido fazer isso a polícia está ali ela não liga né desde que nós encoste no carro deles nem tropele ninguém aqui perto da rua entropelar alguém aqui vai não vai dar certo eita não é para bater no carro da polícia será que eu consigo ainda fazer isso que eu fiz aqui que eu tinha feito subida em cima de outro carro como é que eu fiz isso vamos tentar fazer isso de novo eu quero fazer isso de novo gostei queria pegar uma carona em cima como é que eu vou fazer e taxista brabo e de novo aposta vai deixar o teu de novo aposta e lá agora para vir atrás de mim seu jaguar é eu acho que não vai dar fazer isso eu queria pegar uma carona você chegou a seu destino mas não é aqui né aqui meu destino está marcando um ponto lá no meio do mapa que que é isso será que tem como quebrar essa coisa aqui então eita já bati tudo aqui é lá em cima eu acho como é que eu vou ir até lá eu acho que tem que vir pela rodovia nossa como é que eu vou fazer isso vamos dar uma olhada onde que é isso é lá do outro lado ela tem que pegar aquela rodovia lá e vim ali ó que dela a rodovia ainda está sendo construída ali tem algumas coisas ali em cima pelo que eu entendi então nós vamos precisar ir até lá então dá um ré sai da todo mundo de trás agora sai de trás agora não é sai da frente olha só marcando a frente do carro né com sangue e que você está fazendo vindo na contramão seja agora e outro ali ó que está fazendo ali também olhando que o outro está fazendo brabo ali já desceu brabo eita tinha que dar é demais mas esse carro deu é demais tá com atrás de tecla por acaso agora ter polícia atrás só porque encostei no carro ambulância ambulância cuidado no polígono industrial indo em direção àquela rampa então salto acrobático mais um salto acrobático nós encontramos que o geolino encontrou para nós ele disse que está lá não sei se está mas eu acho que está né porque ele achou na internet se fosse ele tivesse adivinhada e não ia tá que o cara é é um atrapalho mesmo eita querendo fumar se ao carro agora eita atropelei o que um policial a polícia virou para lá a polícia virou para lá a polícia virou para lá e seguiu para lá vamos pegar esse outro está ali pega ele lá da frente amigo esse daqui eu preciso de ser mais bonito cor de vinho a isso estamos chegando já na rodovia ali em cima só que não vai dar para subir nela aqui né tem que descer mas que coisa ou não vai ter como subir sim vai ter como subir o que coisa aqui coisa cheia de areia aqui ó que que o cara fez ali que o cara fez deixou a cariola ali as coisas cheia de de areia pesada ali vira no drift aqui ó meu carro ali já arrumaram ele já arrumou mas o cara é rápido hein já tá bom de novo o cara foi esperto ele quis trocar ele aceitou a troca não fez igual algum outro que não aceita de jeito nenhum aqui ó eles estão construindo a rodovia então ainda nós vamos rampar aqui meio devagar eita de que devagar o que 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 tá acontecendo vou cair na água desse jeito é muito devagar vai cuidado 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 mesmo isso consegui salto acrobático completado era aqui era aqui eu achei que era ali na outra rampa mas que coisa mas vamos rampar a outra também eu acho que deve ser outro então vamos lá é outro também mas não sei se vai conseguir completar esse agora eu vim muito devagar eu acho salto acrobático completado dois salto acrobáticos num vídeo só então por hoje é só qualquer dúvida sugestão reclamação deixe nos comentários gostou clique gostei e inscreva-se até o próximo vídeo do GTA 4 um abraço a todos que assistiram todos gostaram todos que não gostaram também um abraço tchau tchau